Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vamos cada vez melhor. Eu sou Viviane Machado, do canal Vivi em Portugal. Tô aqui hoje pra trazer mais conteúdo relevante pra vocês. E hoje a gente tá em mais uma visita. Lá no inicinho do meu canal, eu tenho um vídeo falando da nossa visita à Fátima, que foi o nosso primeiro passeio, né? Pra agradecer quando a gente saiu da quarentena. E agora, quase um ano depois, porque a gente chegou no dia 15 de maio de 2021, e hoje são dia 17 de abril de 2022. Então, precisamente, 11 meses depois, nós estamos novamente fazendo outra visita à Fátima pra agradecer. Agradecer a nossa saúde, agradecer a nossa vida, agradecer a tudo que tá acontecendo com a gente, né? E agradecer, eu acho que essa é a palavra de ordem. Então, hoje eu vim aqui almoçar num restaurante que é de um youtuber também aí do nosso YouTube, né? Ele também faz conteúdo aqui de Portugal, também é brasileiro, que é o Rodrigo Sângelo. Não sei se vocês conhecem. E ele faz anúncio aí do restaurante dele, Toro Grill, comida brasileira. Então, hoje a gente veio aqui experimentar. Viemos aqui conhecer o Toro Grill. E vamos continuar o nosso passeio até Fátima, até o Santuário. Vou mostrar tudo pra vocês. Vou tentar falar um pouquinho como é que é emprego aqui, como é que é arrendamento. Fica comigo no vídeo até o final. E vamos que vamos! Então, gente, vamos lá. Vamos continuar o nosso vídeo aqui. Vamos lá almoçar primeiro. E depois a gente continua pra gente conhecer um pouquinho de Fátima. Tá bom? Vamos nessa! Gente, já fizemos o pedido aqui, ó. Pedimos uma picanha na tábua e uma tábua mista. Estamos aqui aguardando. O restaurante tá bem cheio, ó. Família toda reunida. Então, temos que ter um pouquinho de paciência, né? A gente que fica vendo de longe acha que tudo são flores, mas não são. Então, a família toda ralando, todo mundo ralando, todo mundo trabalhando. E por isso, o sucesso, né? Logo, logo vai chegar a comida. Eu vou poder dar o meu feedback pra vocês. Ver como é que é, ó. Tchim, tchim. E vamos ver. O cheirinho já está aqui maravilhoso. Já pedi um feijãozinho preto pras crianças para matarem a saudade. Batata frita, arroz, farofa, delícia. Então, tô esperando aqui chegar pra mostrar pra vocês, pra vocês acompanharem tudo comigo. E tem muita coisa de Fátima ainda. Então, fica comigo aí no vídeo até o final. Que a gente vai ter muita coisa pra gente ver ainda, tá certo? Olha, gente, começando a abrir os trabalhos aqui. Picanha no esquema. Já chegou. É. Delícia. Já, já eu volto com mais, hein? Pra dizer aqui o feedback pra vocês. Olha, gente, a tábua mista chegou por aqui. Todo mundo já mastigando. Comida deliciosa. Arroz branco delicioso. Feijãozinho, ó. Top. Nota mil. Realmente, super recomendo aqui. Você vindo a Fátima com a sua família passear. Para aqui no Cângelo. Atendimento. Show de bola. Ambiente familiar. Ar-condicionado. Delícia, ó. Um ambiente muito agradável. Olha, ele lá atrás, lá só na lamuta. Realmente, super indico, gente. Muito, 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 muito bom. Olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês essa área externa aqui deles, ó. Que tem um toldo também. Televisãozinha, olha. Todo o conforto. Lá fora ainda tem um deck. Top. Já bati um papo aqui com o Cângelo. Ó, vou marcar o arroba deles aqui pra vocês. Ele tem também um canal aí no YouTube. Rodrigo Cângelo. Depois, se inscrevam lá também pra dar aquela força. Realmente maravilhoso. Ó, já fiz anúncio aqui, ó. Top, top, top. Muito obrigada ao Cângelo aí, ó. Vamos seguir ele lá também. Dá aquela força. Conhecer minha amiga. Tá vendo? Tamo junto sempre. Tamo aqui pra agregar, né? Pra poder ajudar, somar sempre. Espero que vocês tenham gostado aí da visita. Comidinha, ó. Ah, eu me sinto rápido. Ah, arrozinho, feijãozinho. Me senti no Brasil, gente, ó. Chegou aqui em Portugal, tem que vir a Fátima agradecer. Chegou em Fátima, Toro Grill House, ó. Tem que fazer parte aí do seu dia, porque não tem como. Muito obrigada. Outra coisa, eu quero agradecer a sua simpatia. Ah, obrigada. Uma pessoa super especial. E vou te falar uma coisa. Se inscreve nesse canal agora. Tá vendo? Vamos lá, vamos lá. E ative o sininho de notificações. É isso aí, pra não perder nada. Porque aqui nesse canal, galera, eu conversei um pouquinho com ela, tá? Mas fiquei encantada. Uma pessoa incrível. Ah, obrigada. Obrigada, Jorge. E detalhe, vocês vão lá no meu canal e vai ver ela lá. Tá vendo? Porque tudo que é bom tem que compartilhar com vocês. Obrigada. Ai, obrigada. Obrigada a você. Obrigada por tudo. E vamos continuar aí o nosso tour por Fátima, gente. Valeu, galera. Vamos que vamos. Beijo no coração. Olha, gente, uma partezinha aqui muito bonitinha de Fátima. Com vários prédiozinhos baixos. Uma área com os restaurantes com a mesa, olha, na beirinha. Muito interessante esse pedaço aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Então, vamos lá, galera. Galera, enquanto eu vou falando aqui com vocês, vocês vão curtindo aí o visual do carro que eu gravei enquanto a gente passeava lá por Fátima, né? Vocês podem ver que tem os prédios baixos que são realmente maravilhosos. E vamos lá, vamos continuar o nosso passeio aqui. Realmente muito interessante por Fátima. Gosto muito. É uma cidade aí portuguesa, né? Que tá localizada aí no Conselho de Ourém, né? No distrito de Santarém, né? Mais pro meio de Portugal, mais pra baixo, né? Mais pra perto de Lisboa, mas bem central. Não tem praia, né? Onde fica localizado aí o Santuário de Fátima, que é pra onde a gente tá indo agradecer, né? Mais uma vez. E assim, gente, uma cidade realmente, uma freguesia encantadora. Gosto muito de Fátima. Não é a primeira vez que eu venho aqui. Realmente aí um feedback bem positivo. Viria morar aqui facilmente. A gente é bem, bem nômade, assim. Eu, minha mãe, minha família, a gente não se prende muito. É oportunidade, é momento. Então, assim, a gente tá aqui em Portugal há quase um ano, né? E não tem nada muito definido. A gente vai deixando a vida me levar, né? Como fala aí a letra da música. E assim, maravilhoso, gente. Estrutura muito bacana. É uma cidade aí que não tem muitos habitantes. Assim, não é uma cidade grande, né? Quando a gente compara com Lisboa, com Porto. No censo aí de 2021, tinha em torno de 15 mil habitantes, né? É uma cidade, né? Uma freguesia que tem várias cidades próximas. Como, por exemplo, aí a queridinha dos brasileiros. Que é Leiria, né? Tem uma comunidade em Leiria muito grande de brasileiros. Que fica aqui só a 25 quilômetros aqui de Fátima, né? Ouren também, aqui do lado. A sede do conselho mesmo de Ouren fica aqui a 13 quilômetros. E assim, Fátima é um bairro, é uma freguesia, né? Que é mais turística em termos de emprego. Você tem muito restaurante. Você tem esse turismo aí religioso, né? Que é o Santuário de Fátima. Que, nossa, é conhecido aí em todos os países. No Brasil nem se fala. E as pessoas veem muito. Então, assim, é uma cidade que ela é turística o ano inteiro. Não é igual quando a gente fala lá de baixo. Que a gente fala do sul aí de Portugal, das praias. Que você tem o turismo do verão, né? Que é mais nos meses de junho, julho e agosto, né? Da época escolar. Aqui em Fátima, não. Aqui em Fátima, você percebe que seja em qualquer momento que você vem aqui pra Fátima. A quantidade de turista, cidade cheia, é sempre. Então, assim, pra emprego, ela não tem tanta indústria. É mais essa questão aí do turismo. Que aí puxa tanto emprego de hotel, né? Como também emprego de restauração, né? Que aqui são os restaurantes. Em relação a emprego, tem bastante coisa. Como eu falo, é tudo o planejamento. É a gente pesquisar. O mais importante pra mim, o que eu vejo que é mais complicado a gente conseguir. É o arrendamento. Eu dei mais uma olhadinha aqui nos sites pra poder mostrar pra você alguns valores. Agora, né? Eu gravando esse vídeo pra vocês, colocando no ar aqui. Em abril de 2022, não tem muita opção nos aplicativos que eu procurei. Que é o Idealista e o Imo Virtual. Então, assim, eu vi um de 450 euros. Vi um outro de 800 euros. Mas, assim, geralmente os valores aqui em Fátima não são tão exorbitantes. Mas, é claro que a gente tem que colocar aí ao pé da letra que os valores têm subido bastante. Como eu sempre falo. Tomar cuidado com as exigências. Eu tenho playlist aqui no meu canal sobre as cidades, sobre o arrendamento. Vou deixar o link pra você. Você não clica agora. Deixa pra clicar no final. Senão, o YouTube não computa minhas horas, tá? Eu vou deixar pra vocês a playlist que eu tenho de arrendamento. Realmente, tenho bastante informação. E, realmente, ao meu ponto de vista, é o que é mais complicado aí da gente conseguir em relação ao aluguel. Porque as exigências são muitas. As imobiliárias nem repassam pro senhorio quando vê que a gente ainda não tem imposto de renda declarado aqui em Portugal. A gente não tem ainda um contrato de trabalho. Não tem fiador. Então, realmente, tem que ter um planejamento. Porque até a gente conseguir um contato direto com o proprietário, pra gente conseguir mais fácil um arrendamento, eu fiquei dois meses pelo AirBnB. Então, eu gosto de falar, eu gosto de frisar, gente, planejamento. Quem vem sozinho é sempre mais fácil. Por quê? Quando vem só o marido primeiro, depois vai vir a esposa com os filhos, pode ficar num quarto. E aí, num quarto, você tem mais facilidade. Não que seja muito mais barato, tá? Mas eles não exigem muita coisa. E aí, depois que você tá naquele quarto ali, dois, três meses, você começa a conhecer o pessoal da pastelaria, começa a conhecer o pessoal do barzinho do lado. E aí, de repente, você consegue arrendar um apartamento com mais facilidade. Mas, estando aí no Brasil, pra chegar aqui, já com a família e ter um arrendamento, você tem que vir com um valor bem legal em euro. Porque, senão, a gente pode passar perrengue. Isso não é legal, né? Lembrando aí que pra você fazer a transferência, guardar o dinheiro em euro, eu tenho em toda descrição do vídeo lá o meu link da Wise, que é a maneira como eu mando dinheiro aqui pra Portugal. Você pode solicitar o cartão. Eu tenho um vídeo falando. Vou deixar o link aqui também. Não clica agora. Da Wise. E aí, você baixa o aplicativo lá com o meu link, que você ganha gratuito a primeira transferência pra começar a se planejar, pra começar a guardar em euro. Olha, aqui do lado direito, a gente já tá chegando no santuário. Essas lojinhas aqui é que vende santinho, vende fitinha, vende as coisas. Se você quiser comprar muita lojinha, muita coisa, realmente, assim, um comércio muito grande. Por isso, eu falo essa questão aí de conseguir emprego nessa área de turismo aqui. É bem mais fácil. Vários estacionamentos, parques, eu deixo aqui nesse atrás das lojinhas. Fica aí uma dica pra você que vem aqui a Fátima passear, que é o mais perto que tem pra ficar perto do santuário. Porque nos outros estacionamentos fica muito distante. É claro que aqui é um parque pequeno. É complicado aí você conseguir vaga, mas sempre com sorte, com paciência, a gente acaba que consegue uma vaguinha. Então, eu falei pra vocês a distância aqui de Leiria, né? De Ourém. É só pra vocês terem uma noção, a distância de Lisboa fica a 125 quilômetros de Lisboa. Fica a 200 quilômetros do Porto, tá certo? 85 quilômetros de Coimbra. Só falando aqui das cidades principais, pra vocês poderem ter uma noção aí de distância, porque às vezes a gente fica um pouco perdido, né? Mas é o que eu falo pra vocês, gente. Cada freguesia, cada conselho que vocês vão conhecer, eu tenho certeza, como eu, aqui em Portugal, a gente se apaixona, a gente vê a possibilidade realmente da gente morar, porque só de não ter violência é maravilhoso. E vamos passear. Boa tarde, boa tarde. Estamos aqui de volta, mamãe, trazendo de cera o estômago dela e o intestino, pra agradecer a Deus, né? Pra colocar lá onde acende a velha. É feito de cera, né? Pra poder agradecer a vida dela, tudo que ela passou lá no hospital. Só ela que realmente sabe, né? Nem adianta eu querer falar sobre isso, porque eu também sei o que eu passei, né? Agora nós já estamos chegando aqui, estacionei aqui perto das lojinhas, aqui no santuário, que é o local mais próximo que tem da gente ficar mais perto aqui da bavílica, né? Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Vamos que vamos! Ai, gente, nossa senhora, parecida a nossa padroeira aí do Brasil. Mônica e mamãe aqui na frente. Mônica e mamãe aqui na frente. Mônica e mamãe aqui na frente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E DEPOSITO AQUI O VALOR DA VELA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Realmente uma energia Uma coisa boa que a gente sente Quando chega aqui Arrepia tudo Realmente Um lugar mágico Maravilhoso A CIDADE NO BRASIL 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 bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Então é isso, gente agradecemos bastante, rezamos por todos rezamos por saúde, né, pelo fim da pandemia pelo nosso Brasil aí que tudo corra bem nessas eleições, né enfim, Deus sempre à frente a gente está continuando aqui nosso passeio à Fátima essa ruazinha mais estreita, né vocês podem perceber aí que a maioria é prédio mas a gente ainda tem bastante casa aqui em Fátima também queria falar com vocês mais um ponto que ficou faltando que é em relação ao transporte Fátima tem uma gama grande de chegadas aqui de autocarro, que são os ônibus, né vindo de Lisboa, vindo de Braga, do Porto até por ser uma cidade turística mas em relação a comboio, né que é o trem que eles falam aqui não tem comboio aqui em Fátima o mais perto é em Caixarias que fica mais ou menos 18 quilômetros, tá que aí tem intercidades que é Lisboa-Porto, Lisboa-Guimarães mas aqui em Fátima mesmo não tem comboio então assim, o ideal mesmo quando a gente vem para essas cidades podemos dizer mais do interior, né é a gente comprar um carro porque realmente, dependendo dos horários dependendo de onde trabalhe é uma questão que a gente tem que ver que é essa questão aí do transporte público, tá certo então você tem, mas é aquela coisa mais restrita toda vez que a gente vai aí para uma cidade que não é a capital você tem aí menos opção, digamos assim, né no conselho vizinho, que é tomar você já tem o comboio de repente é uma opção você pode morar também numa cidade vizinha ou se você arranjar um arrendamento mais barato mas aí você tem que ver essa questão que eu estou falando para vocês do ônibus, né que aqui em Portugal é o autocarro espero que vocês estejam gostando aí do passeio a gente já está aqui saindo de Fátima mas realmente encantador, mágico um local que eu moraria aí com certeza em relação à escola quem é mãe, tem filho, pai, né toda Portugal, gente ensino público maravilhoso é uma questão que eu não vejo muita preocupação em relação a isso na hora de escolher a cidade mas sim de conseguir o arrendamento que aí sim eu tenho muita preocupação, né sou chata de ficar falando isso toda hora mas é porque realmente eu acho muito importante aqui já é a rotunda de entrada e de saída da cidade que a gente vai pegar um que é a estrada principal que tem a portagem, né que é o pedágio que eles falam portagem que liga Lisboa a Porto bem rapidamente que é onde eu vou pegar para voltar para casa agora depois desse dia incrível que a gente teve aqui em Fátima eu espero que vocês tenham realmente gostado para conhecer um pouquinho lembrando aí da minha parceria de seguro viagem vou deixar o link na descrição do vídeo se puder me dar aí uma bola eu ganho uma cotação, né faz lá a sua cotação eu ganho aí um valor se você fechar com a minha parceria que é com a Comparar Seguro Viagem e lembrando que eu fechei uma parceria maravilhosa de passagem aérea que vocês tanto me pediam vou deixar escrito aqui na tela com a MCM Trip vai lá no Instagram deles lá tem na link da bio tem o WhatsApp deles vai cair no Júnior e na Caterine eles dão toda a ajuda para vocês antes da viagem pós-viagem nesses eu confio coloco meu nome eu sei que é um planejamento muito grande as passagens aéreas estão muito caras então, gente cuidado com os golpes tem que ser não adianta ser mais barato e você cair num golpe então é o que eu estou falando neles eu confio coloquei o meu nome vai lá faz a cotação às vezes a gente fica ah, está um pouquinho mais caro mas o caro que sai barato então, assim planejamento é a palavra de ordem tenho certeza que vocês não vão aí se arrepender tá certo? se você chegou até aqui não é inscrito no meu canal nem acredito mas, ó, vai lá se inscreve no meu canal é gratuito não custa nada lembrando sempre de assistir os anúncios até o final meu canal já é monetizado eu ganho com os anúncios então, a maneira que você tem de me ajudar também é essa eu sei que às vezes é um pouquinho chato mas é muito importante pra mim então, assiste aí os anúncios tá certo? gratidão já é a palavra de ordem e espero que vocês tenham curtido já pegando aqui a 1 vou pegar agora a autoestrada aqui pra gente voltar pra Felgueiras sempre com o papai do céu à frente, né? e é isso espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo tchau